Olá, bem-vindo a mais essa aula do curso de SketchUp e nessa aula vou mostrar para você como é que se desenha retângulos com medidas. Eu vou utilizar aqui a ferramenta retângulo, clicando no ícone retângulo. Se você prefere atalhos, você pode utilizar a tecla R. Então, a tecla R, simplesmente R, já ativou aí a ferramenta retângulo. Eu vou iniciar um retângulo clicando aqui na origem, na intersecção dos eixos verde, vermelho e azul. Então, eu vou clicar e deixar o mouse solto. Eu não vou ficar segurando o meu mouse, porque se eu ficar segurando o mouse, na hora que eu soltar a tecla para digitar as medidas, ele já finalizou o retângulo. Então, o que eu preciso? Clicar e soltar. Cliquei e deixei o mouse solto para poder digitar agora minhas medidas. Eu vou digitar aí umas medidas de 8 metros por 5. Então, vou digitar aqui nas dimensões, ao lado direito inferior, 8. Simplesmente digito 8. Para eu digitar a segunda medida no eixo verde, eu vou clicar na tecla ponto e vírgula e aí 5. Eu não preciso digitar 5,00. Eu simplesmente digito 8,5. Eu vou digitar o vírgula ponto e vírgula só se eu tiver 5 metros e meio, 5 metros e 30. Aí sim, eu digito 5,50, 5,35. Então, eu digitei 8,5 e cliquei na tecla Enter. Finalizou o meu retângulo. Se eu precisar, vou desfazer, vou clicar no Ctrl Z, que é a ferramenta voltar, desfazer. Eu preciso de um retângulo no eixo vermelho com 5 metros. Então, vou digitar o contrário. Vou digitar 5 primeiro, ponto e vírgula, 8. Percebe que o retângulo ficou ao contrário. Ficou com o eixo vermelho em 5 metros e o eixo verde 8 metros. Agora eu quero desenhar um outro retângulo. Agora eu não vou digitar com medidas, vou digitar um tamanho qualquer aqui, porque eu só preciso te contar uma soma de retângulos, uma soma de faces e superfícies para gerar uma outra superfície, uma outra face. Então, eu vou utilizar a ferramenta borracha, que é o atalho da borracha tecla E, de Erase. Eu vou apagar essa linha que junta os dois retângulos, entre os dois retângulos. A hora que eu clicar nessa linha para apagar, pronto, eu formei apenas uma face. Eu somei e juntei as duas faces. Acontece a mesma coisa se eu utilizar a ferramenta linha e encostar de um ponto ao outro. Tenho que encostar aqui na aresta. A mesma coisa, agora dividiu as duas faces. Então, eu posso simplesmente apagar essa linha e somar as duas faces ou qualquer linha que eu desenhar encostando de uma aresta a outra, eu divido as faces. Ok? Então, eu não preciso mais dessa linha. Eu vou utilizar aqui a ferramenta borracha. Já contei um pouco para vocês da borracha. E vou apagar as outras linhas também, para juntar e formar uma única superfície. Então, percebe que com vários retângulos, eu somei aqui, e formei uma outra superfície. Fiz um outro formato. Então, isso é muito importante, muito legal, porque você não precisa utilizar a ferramenta linha e ir criando essa superfície com as medidas. Eu posso pensar um pouquinho diferente, juntar retângulos também funciona. Olha só, não trabalhei aqui com os eixos. Então, eu posso ir desenhando aqui, formei uma superfície. Tudo bem, mas eu podia ter feito essa superfície de forma diferente. Dois retângulos resolveria o problema, desenharia muito mais rápido. Então, eu vou selecionar aqui uma janela de seleção. A ferramenta selecionar, que o atalho dela é o espaço, tecla espaço. Vou clicar aqui e aperto a tecla delete. Também é um outro jeito de apagar os objetos. Então, agora eu vou criar um círculo com a ferramenta círculo. Está aqui, logo abaixo do retângulo, círculo. A ferramenta círculo tem o atalho dela, que é a tecla C de círculo, muito simples. Então, vou utilizar aqui, clicando no eixo, na nossa origem. Cliquei, deixei o mouse solto novamente e ele pede para eu colocar aqui, nas medidas, na barra de medidas, o raio. Ele pede sempre o raio. Então, eu quero um círculo com um diâmetro de 5 metros. Eu vou digitar 2,5. Enter. Então, tem um raio de 2,5. Logo, o meu diâmetro tem 5 metros. Ok? Vou utilizar aqui a ferramenta trena, fita métrica. A fita métrica eu vou simplesmente usar para medir aqui, ó. 5 metros de diâmetro e 2,5 metros de raio. Ok? O círculo tem uma outra característica. Quando eu estou utilizando ele, eu vou clicar aqui no atalho da tecla C, que antes de eu clicar e inserir o círculo, eu posso colocar quantos lados aqui na... do lado direito, né? Está pedindo quantos lados eu tenho no meu círculo, quantos lados eu quero no meu círculo. Se você clica a primeira vez, ele conta para você que tem 24 lados. Dá uma olhada aqui, ó, lado direito, né? É 24 lados. O que fica meio estranho o nosso círculo? Você começa a perceber que são segmentos retos formando um círculo. Isso pode ficar muito mais suave no meu desenho a partir do momento que eu clico na ferramenta círculo e antes de inserir o ponto, antes de clicar em qualquer lugar, eu vou digitar, simplesmente digitar, por exemplo, 50, Enter. Digitei 50 lados. Então, esse meu círculo agora tem 50 lados. lados. Olha a diferença, fiz um pouquinho menor, tá? Olha a diferença de 50 lados para 24 lados. O seu círculo fica muito mais suave, tá? Depende, claro, do tamanho dele. Se for um círculo menor, você não percebe, tá? Quando tem 24 lados. Vamos colocar aqui 24 lados novamente, 24, Enter. Aí sim eu posso clicar, tá? É... Se for um círculo muito pequeno, eu não percebo essas linhas. Já num círculo maior, eu começo a perceber e fica feio meu desenho, tá? Eu procuro não aumentar mais do que 50, porque senão começa a pesar, porque cada linha dessa, a hora que você cria volume, gera um volume, ele começa a aumentar o número de superfícies, o número de faces. E isso, seu desenho vai ficando cada vez mais pesado, sem necessidade. Então, 50, esse valor de 50 lados, eu cheguei numa conclusão de que é um bom tamanho, tá? Então, eu vou apagar todo o nosso círculo, porque eu quero contar que com a ferramenta linha, eu desenhei três linhas na tentativa de desenvolver aí, de desenhar um retângulo, e ele ficou aberto. Então, como ele ficou aberto, eu posso pegar ainda a ferramenta linha e finalizar o meu retângulo aqui, ó. Pronto, ele fechou a superfície pra mim, tá? Então, isso é super interessante, porque a partir do momento que você tem linhas que não se encontram, tá? Que não formam uma superfície, a hora que eu ligo as pontas, ele fechou a superfície pra mim. Isso não funciona só pro retângulo, funciona pra qualquer superfície aí. Muito bem, outra ferramenta interessante é a ferramenta polígono. A ferramenta polígono, muito parecido com o círculo, antes de você iniciar a ferramenta, a hora que você clica no ícone ou no atalho, tá? Essa ferramenta aqui não tem um atalho, tá? A ferramenta polígono, porque não é uma ferramenta que se usa muito. Mas eu posso criar um atalho pra ferramenta polígono, tá? Mais pra frente eu vou, em alguma das aulas, colocar aí como é que você cria seus próprios atalhos. E aí, ele me conta que tem seis lados. Então, se eu começar aqui o meu polígono, dá pra perceber que ele tem os seis lados, tá? Logo, se eu criar, antes de inserir o polígono, eu criar mais lados, desde seis eu vou digitar cinco, oito, né? Mais lados é oito, enter. Iniciei o meu retângulo, agora eu tenho um polígono com oito lados, tá? Quero desenvolver um polígono com cinco lados, ele fica... Cliquei na ferramenta polígono, ele tá me contando que tem oito lados agora, digito cinco, enter. Cliquei num ponto qualquer e o meu... eu posso colocar uma medida, né? Ele vai ficar sempre inscrito dentro de um círculo, você percebe que o círculo tá aí tracejado. Então, do centro do objeto, do centro do polígono até o limite dele, a parte externa, eu tenho 2,5, por exemplo. Tá? Tô criando um objeto com 2,5. Então, posso usar a ferramenta Trena pra medir aqui. Do centro até o limite dele, 2,50 metros, tá? Se você, na hora que estiver desenvolvendo o seu polígono, clicar na tecla Ctrl, ele troca o raio por inscrito por circunscrito. Então, o raio inscrito, ele fica dentro do círculo, você percebe o polígono dentro do círculo tracejado. E, nesse momento, vou apertar a tecla Ctrl, o seu polígono fica fora do círculo, tá? Ele fica circunscrito, ele fica com os limites dele no limite do círculo. Já, se eu clicar na tecla Ctrl novamente, ele fica com os limites dentro do círculo. Então, é interessante porque você, clicando na tecla Ctrl, consegue trocar aí essa função, tá bom? E isso acontece também com a ferramenta retângulo, na hora que eu estou desenhando um retângulo. Você percebe que, agora eu vou clicar aqui na origem, que vai ficar muito mais simples de entender. Bom, cliquei aqui na ferramenta retângulo, cliquei na origem, estou desenvolvendo o meu retângulo. Se nesse momento eu apertar a tecla Ctrl, que eu estou fazendo agora, ele mudou o formato, né? Então, eu estou desenvolvendo um retângulo, um quadrado, do centro para fora. Se eu apertar o Ctrl de novo, eu estou fazendo um retângulo utilizando a diagonal tracejada aqui, ó. A diagonal do retângulo. Então, cliquei na tecla Ctrl, estou fazendo um retângulo do centro para fora. Então, eu vou desenvolver aí um retângulo de 5,8, que foi o mesmo que a gente fez no começo, né? E enter. Pronto. Percebe que ele fez o retângulo a partir do centro da origem. Então, eu vou pegar a trena aqui. De novo. O atalho da trena é a tecla T. T de trena. Fita lá. T de tape, na verdade, né? Em inglês. Então, cliquei na origem, levei até a borda, ó. Quatro metros. Eu fiz um retângulo de 8 por 5, né? Então, eu tenho quatro metros para um lado, quatro para o outro e dois metros e meio nesse sentido no eixo verde. Tá bom? Então, fica aí a ferramenta retângulo para você. Ferramenta círculo. Polígono. E como terminar e fechar um retângulo, né? Quando você não tem aí uma das linhas, você só repete uma linha aqui, ele fecha a superfície para você. E lembrando dos lados do círculo e dos lados do polígono. Tá bom? Então, nos vemos aí na próxima aula. Até mais.